Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Estudevo a um amigo Que só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo, meu Senhor, o Salvador Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Triste foi? Triste foi sua história Levado a cruz sem pecado algum Só porque me amou Morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus Meu amigo, meu Senhor, o Salvador Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Ele é Jesus Meu amigo, meu Senhor, o Salvador Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Obrigado.